O mundo é assim e a realidade é esta. Quem é você para achar que pode mudar isso? É muito comum a gente ouvir isso, que se a realidade é esta, é melhor a gente se contentar com as coisas como elas são. Quando a gente chega às vezes num novo trabalho, num curso novo de faculdade, ou ainda quando a gente até assiste os noticiários da televisão. O que acontece é que somos mudados desde cedo a acreditar que as coisas nunca mudarão. Corrupção, ausência de oportunidades, disparidade econômica, entre tantas outras coisas que incomodam a gente. Isso faz com que a gente opte por uma trilha e uma escolha de carreira que nos dá maior segurança e longe daquilo que pode de fato gerar uma transformação no ambiente. Já que não podemos mudar o ambiente, a gente acaba se adaptando a ele e acatando a influência que ele tem sobre a gente. Um exemplo é quando a gente chega numa sala de aula super suja e com as cadeiras todas rabiscadas. Fazer mais um risco na cadeira ali é tudo bem, mas ao contrário, quando a gente chega numa sala de aula e encontra as cadeiras todas limpas e sem nenhum rabisco, a gente fica até receoso em fazer o primeiro risco ali. Assim como o ambiente influencia a gente, a gente também pode influenciar o ambiente. A pergunta é, como começar esse movimento de transformação? A primeira dica é entender o papel de percursor desse movimento. Importante ter ciência que a pessoa que toma o primeiro passo, às vezes vai ser taxada de louco, desacreditado, ridículo, mas a crença que essa mudança de fato pode causar uma transformação é maior do que isso. Pense, por exemplo, no Santos Dumont. Imagina querer criar uma máquina que voa em pleno século XIX. Outra dica é pensar quem são as pessoas que você conhece hoje que estão abertas a tocar esse desafio com você. Essas pessoas podem até não compartilhar do mesmo sonho e crenças que você, mas estarão ao seu lado para complementar e transformar contigo. Elas ajudam você a deixar de ser visto como um louco solitário para começar a ser visto como parte de uma equipe. Outro ponto é focar nas causas e não nas consequências. Um exemplo claro disso é se eu chego em um ambiente que está todo mundo jogando lixo no chão. Se eu focar nas consequências, eu vou querer simplesmente catar todos os lixos do chão. Quando eu foco nas causas, eu posso pensar será que não estão faltando lixeiras próximas daquele local? E a última dica é começar pequeno. Se hoje eu não consigo mudar a educação do país, o que eu consigo fazer hoje para mudar a educação da minha sala de aula? Se eu resolvo essa situação, eu posso começar a pensar como é que eu posso mudar a educação da minha escola ou da minha faculdade, depois do meu bairro, da minha cidade e aí quem sabe um dia eu vou estar mudando de fato a educação do país. O fato é que quando a gente começa esse movimento de transformação, a gente tem a oportunidade de ver ele se tornar maior do que aquilo que a gente espera. Nesse momento, a gente consegue perceber o impacto da semente que a gente plantou lá atrás. E como mudar o ambiente ao nosso redor é possível e mais fácil do que a gente imagina. E aí E aí E aí Tchau, tchau.